Hello, people! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer botox, aplicação de botox, toxina botulínica em mim mesma, usando agulha, tá? Agulhinha de insulina. Bom, a primeira marcação que eu vou fazer é as zonas de risco, tá, pessoal? Ó, eu olho pra frente, tô olhando aqui no espelho, e eu vou marcar o final do meu globo, o final da minha íris, mais ou menos, do globo ocular da íris. Então, eu vou fazer aqui assim, uma marcação. Muita gente fala, ah, é no alto da sobrancelha. Tem gente que tem o alto da sobrancelha, mas pra fora, nem o meu caso, ó, que eu tenho micropigmentação, então fizeram esse alto da sobrancelha aqui, meu. Não sei se dá pra ver aí a marcação, ó. Então, é aqui. Se eu fizer pra cá, pra lá da linha, dá pra fazer também, mas é mais pra marcação de homem, que eu vou mostrar pra vocês também no vídeo em breve, tá? Marcação masculina que não quer arquear a sobrancelha, vai dar um pontinho aqui fora, ó. Fora dessa linha, tá vendo? Aqui, ó. Daí não vai arquear a sobrancelha. Como eu quero arquear a minha sobrancelha, eu não vou dar esse pontinho, tá? Posso chegar bem perto da linha, mas não posso passar dela se eu quiser arquear a minha sobrancelha. Bom, o outro lado, mesma coisa. E agora vamos marcar sentindo a musculatura. Isso é muito importante, gente, sentir a musculatura do seu paciente. Não adianta eu passar aqui uma receita de bolo, que não vai funcionar, tá? O que você tem que fazer? Pedir pra ele fazer a cara de assustado, ó. E vai sentir aonde tem mais força muscular. No meu caso, é mais aqui no meio. Aqui eu também tenho. Aqui a gente é isento de músculo, tá? Bem aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Quando eu arqueio a minha sobrancelha, levanto a minha sobrancelha, vocês estão vendo que forma uma, duas, três linhas, tá vendo? Ó, três linhas. Essa linha aqui do meio, nossa, é chamada de linha da convergência, linha C. Por quê? Esse nosso músculo aqui, ó, ele levanta. E esse aqui, que ele vem desde lá de trás, ele abaixa. Então, ele comprime no meio, ó. Tá percebendo que aqui tá fazendo força pra baixo, e aqui tá fazendo força pra cima, ó. Tá vendo? Então, essa linha aqui é a C de convergência. Se você não quer causar uma pitose na sua cliente, ninguém quer, né? Você tem que evitar aplicar pra baixo dessa linha, tá? Se você for aplicar, aplica só um pouquinho pra baixo, quando tiver força muscular e menos unidades. Ou então, mais superficial. Aquele, aquela agulhinha que entra, o visual, metade do visual só, e a 45 graus assim, tá? Aqui não, aqui eu vou fazer, ó. Um ponto 90 graus pegando no osso, até eu sentir o osso, ó. Aqui eu tenho também. Deixa eu tirar essa marcação dessa linha, pra vocês irem melhor, tá? Ixi, a pele já, a pele fica vermelha muito. Rápido, gente. Só de eu passar o algodão com clorexidina, ela já fica vermelha, não reparem. Deixa eu tirar tudo pra fazer a marcação, certinho. Ó, então eu vou... Fazer um ponto aqui, ó, que eu tenho força aqui muscular, tá? Não, um pouco mais pra baixo. Ó, aqui, é. Aqui. 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 E eu vou fazer um pontinho bem em cima da linha também. Porque eu tenho essas linhas da lateral, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas... Ó, um ponto bem aqui, um ponto bem aqui, um ponto bem aqui. Essa área aqui também é de risco, tá? Ó. Essa área aqui. Mesmo em homem, tentem não aplicar. Gente, da sobrancelha, principalmente pra cá, tá? Ó, um dedo do final da sobrancelha é a minha margem pra não dar pitose. Pitose palpebral quando cai a pálpebra, tá, gente? Gente, o nosso músculo da pálpebra, ele é bem pequenininho. Ele fica bem aqui no centro, ó. Então, a gente faz assim, ó. Isso aqui, ó. Pera aí. Aqui eu não posso aplicar, tá? Aqui também não, ó. Tá? Ó. Um dedo, um dedo. Bom, aqui em cima, então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos, tá? Cada ponto desse aqui de cima vão ser três unidades. Aqui, ó. Tem bastante força muscular. Eu vou dar outro ponto abaixo da linha C de convergência, ó. Vocês estão vendo que tá longe da minha sobrancelha. Então, não tem problema. Aqui no meio não vai pegar. Aqui eu vou dar outro ponto. Agora, a minha glabela, que é esse músculo aqui do bravo, tá? O músculo da braveza, ó. Eu tenho os meus corrugadores e meu próspero aqui no meio. Eu gosto de fazer, ó, um pontinho bem aqui. Aqui eu posso fazer um ponto na inserção do meu músculo, que ele começa aqui, ó. E dá menos pitose nessa área. Então, eu vou tentar. Nunca fiz na inserção dele. Eu sempre faço aqui, ó. Um dedo. Aí eu sempre faço aqui, ó. Você pode fazer aqui também, tá? Não tem problema. Aqui, tá? Mas eu vou tentar fazer na inserção do meu músculo, que é aqui. E aqui também eu vou enfiar a agulhinha inteira a 90 graus. Aqui, ó. Tá? Vou tentar fazer essa marcação diferente aqui. Bom, agora pé de galinha. Vé de galinha tem um pouco, só que eu não espremo muito os olhos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Minha linha de segurança do canto do olho até o começo aqui no tragos, tá? E eu sinto aqui a minha margem óssea. Vamos ver que tá aqui, ó. Então, eu vou aplicar aqui, ó. Sempre, normalmente, é no final da cauda da sobrancelha. Então, você segue essa linha aqui, tá? Acho que tá melhor. Sinto a musculatura também, tá? Dá pra ver? Do outro lado a mesma coisa, ó. Viro aqui, pra cá. Sinto aqui. Sobe um pontinho bem em cima da linha. E outro mais pra baixo. Aqui, aqui, ó. Mais ou menos. A linha aqui, ó. Gente, bem aqui, ó. A gente tem, ó. Músculo da boca perioral. Então, a gente não aplica, tá? A gente vai aplicar, ó. Um dedo mais ou menos abaixo aqui, ó. Pede pra cliente fazer essa caneta, ó. Onde que você vê que termina essa linha aqui, é bem aqui o ponto, ó. Achei aqui uma canetinha de marcação vermelha que vocês vão conseguir ver melhor, tá? Então, vou dar um ponto aqui. Três unidades. Três unidades. Três unidades. Três unidades. Três unidades. Aqui. Três unidades também. Só que mais superficial. Meu bisel. Aqui três unidades. Aqui três unidades. Aqui não vou aplicar, não. Tá? É. A área em que a toxina botulínica se expande dentro da pele é mais ou menos de uma moeda de um real, tá? Então, ela vai pegar tudo aqui assim em volta, ó. Então, ai, Bruna, por que você não faz um ponto nessas linhas aqui? Não precisa, tá? Porque esse ponto aqui de cima, ele já vai pegar ela e esse ponto aqui do lado também já vai pegar isso aqui de baixo. Então, eu não preciso fazer os pontos em cima de todas as linhas que eu tenho. Tenho noção disso, tá? Vou fazer aqui de novo o ponto, pra vocês verem. Podia fazer aqui também, ó. Tá? Podia fazer ali também. Eu não vou fazer. O que mais que eu tenho pra dar de dicas pra vocês? Eu acho que é isso em mim. Em breve eu vou fazer um rapaz e aí eu dou mais dicas de como fazer em homem, tá? Botox em homem é diferente. Um pouco diferente, só. E eles têm uma musculatura mais forte também, normalmente. Pronto. Bora pra diluição da toxina. Eu vou deixar uma pomada anestésica agindo aqui, porque eu sou muito sensível, tá? Agulhinhas. Você pode fazer isso. Você pode usar também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O Beauty Bar. Que é um aparelhinho que ele fica vibrando. Higieniza bem, tá? E você pode usar ele assim, ó. Por exemplo, eu vou dar um pontinho aqui. Eu coloco ele aqui em cima, assim, ó. Não coloco muito perto. Próximo, tá? E aí ele fica vibrando ali. Tá ouvindo? Viu? Ele fica vibrando. E ele dá uma disfarçada na dor. Tá? Muito bom. Adoro. Pode pôr gelinho também. Fazer assim com pressinha, com gelo. Depois de um tempo, tira. Pra ficar bem tranquilo, eu gosto de usar os três métodos. Gosto de usar a pomadinha anestésica. Gosto de usar o gelinho em cima, antes de fazer a aplicação e depois também. E gosto de usar o Energy Bar, tá? Então, bora lá pra juízo, ó. Bom, pessoal, o vídeo completo eu só vou passar pra quem adquiriu a consultoria, a mentoria personalizada comigo, tá? É uma mentoria vitalícia que vale 200 reais, custa 200 reais. E você pode estar mandando fotos pra eu estar fazendo as marcações junto com vocês, tá? Eu falo sobre as unidades por ponto também, aplicação em modelo masculino também. E mais informações, vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. É só entrar em contato comigo. Tchau, tchau, tchau. E aí